Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Continuando nossa sequência de vídeos sobre delivery, esse é o vídeo 2 onde nós vamos falar sobre o preço do seu produto. Se você ainda não assistiu o vídeo 1 é muito importante que você assista. Lá eu dei uma breve introdução sobre essa nossa série de vídeos sobre delivery e algumas dicas para que você encontre o produto ideal para o seu delivery. Vou deixar aqui na descrição para que você possa acessar esse vídeo, caso ainda não tenha assistido. Então, no vídeo passado nós falamos sobre produto, que é o primeiro ponto fundamental para que seu delivery consiga gerar resultados. O segundo ponto é o preço. O seu preço precisa ser competitivo. Você pode ter dificuldades se você vende um hambúrguer a R$ 35,00 e tem um concorrente que vende um hambúrguer um hambúrguer bem parecido ao seu a R$ 12,00. Eu sei que isso existe e infelizmente são em todos os segmentos, não só no delivery, não só na alimentação. Mas seu preço precisa ser competitivo, não tem como fugir disso. Vamos deixar de lado essa questão da concorrência desleal e focar em encontrar soluções. Beleza? E aqui entra novamente o tópico 1. Se o seu produto não tem um preço muito competitivo, talvez seja interessante criar um produto novo ou adaptar o seu produto para que ele se torne mais competitivo. Imagina, só um exemplo, que você tem um produto top master, um lanche com hambúrguer duplo, queijo importado, diversas coisas que agregam muito. Se você não consegue competir com os seus concorrentes com esse produto, talvez uma solução interessante seria criar um produto um pouco mais simples. Então, por isso é importante que você assista ao vídeo 1. Beleza? No preço do seu produto mora um grande perigo. Como que você estrutura o seu preço? Como que você avalia se o seu preço está competitivo contra um produto do seu concorrente? Tudo no axômetro? Eu quero que você conta para mim aqui nos comentários como que você estrutura seu preço hoje. Essa questão da formação de preço é uma questão bem séria. A primeira coisa que você precisa saber é a média que seus concorrentes estão praticando. Estamos falando em competitividade. Se você não sabe o quanto custa o do concorrente, como que você vai competir? Então, é necessário fazer uma breve pesquisa dos produtos que são seus principais concorrentes. Então, você vai começar a pesquisar, listar quais produtos são iguais ou parecidos ao seu e vai anotar o preço de venda desses produtos. Coisa rápida, não é para investir muito tempo nisso, é só para você ter uma ideia de como está o mercado em que você está atuando. Às vezes, só nessa breve pesquisa você já identifica que está cobrando barato no seu produto e pode ajustar para ganhar um pouquinho mais. Depois disso, você também precisa fazer um cálculo de custo para saber até onde você pode chegar com o seu preço. Porque não adianta ter um preço competitivo e as contas não fecharem no final do mês. E como que você pode fazer o cálculo do seu produto? Eu vou te dar uma sugestão simples, através de uma planilha que você pode usar para fazer esse controle. Para montar essa planilha que eu vou te mostrar agora, eu pedi ajuda para um grande amigo meu. Ele se chama Chesley, é um cara nota mil, campeão mesmo. Ele me ajudou demais com essa elaboração dessa planilha e é um amigo de muitos anos. Conheci na época da faculdade, o cara nota mil. Valeu Chesley, agradecimento por essa ajuda. É importante que você preste bastante atenção nessa explicação da planilha. No final do vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer o download dessa mesma planilha para usar na sua empresa. Então vamos lá pessoal, como que funciona essa planilha? Ela é totalmente personalizável, então você consegue colocar o nome da sua empresa. Eu vou deixar os campos abertos para você colocar as informações com o custo fixo da sua empresa e várias outras coisas que você pode preencher de acordo com a sua necessidade, para que ela fique personalizável para você. Então, a primeira coisa que nós temos aqui na planilha são informações de custo fixo. Então nós temos aqui o campo que você também pode editar essas informações, você vai colocar os seus custos fixos. Aqui eu só exemplifiquei com informações como pro labor, coloquei um valor fictício, salários, custos, caso você tenha funcionários, água, luz, aluguel, telefone, internet, material de limpeza ou escritório, enfim. E daí você vai preencher com os custos fixos da sua empresa. Você vem aqui e preenche com os valores mensais e aqui no final a ferramenta faz uma soma de todos os seus custos fixos. Então, nesse exemplo fictício nós temos um custo fixo de R$2.403 por mês. Aqui embaixo nós temos um custo fixo rateado. Vamos imaginar que você tenha um cardápio aí na sua empresa, na sua lanchonete, ou um mix de produtos de 10 produtos. Então aqui na planilha ela faz o custo fixo rateado entre 10 produtos. Se você tiver 10 produtos, ótimo. Se você tiver menos não tem problema. O que nós vamos fazer aqui na planilha? Basicamente você vai lançar as informações do seu produto. Eu vou exemplificar aqui com um lanche, com um hambúrguer, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para todos entenderem. Então eu vou colocar ingrediente, o ingrediente que eu uso para fazer o lanche, enfim. Totalmente fictício, só para exemplificar. Você pode usar também essa planilha mesmo se você não trabalha com alimentação. Se for uma loja de roupas, você pode usar aqui ao invés de ingredientes, você vai colocar lá o preço da aquisição da peça, comissão, custo de uma etiqueta personalizada, embalagem para entrega, enfim. Você pode personalizar ela da forma que quiser. Aqui você coloca as informações referentes ao seu produto, ao custo do seu produto. Então basicamente essas aqui são as informações de um único produto. Arrastando a barra de navegação aqui da planilha nós vamos ter um produto número 2, mais para frente o produto número 3, número 4, número 5, até o 10. Então você pode preencher essas informações até o 10, como se você tivesse 10 produtos no seu mix. Se você não preencher, deixar zeradas essas informações, não tem problema, porque automaticamente a ferramenta puxa os valores se tem informação na planilha. Se não tem informação ela vai ficar zerada aqui. Então como funciona? A primeira coisa que você precisa fazer aqui é colocar um nome do seu produto. Aqui está o nome do meu lanche, número 1, mas poderia ser qualquer outro nome e automaticamente ele já vai puxar essa informação aqui para você ter uma ideia do custo fixo rateado. As informações eu sugiro que você comece preencher de baixo para cima, vai ficar mais fácil para você fazer o preenchimento. É até interessante você começar aqui por ingredientes. Então vamos imaginar que esse produto aqui seja um hambúrguer. Então você vai colocar as informações aqui. O que você usa para fazer o seu hambúrguer? Você usa pão, daí você vai colocar o valor aqui do pão unitário. Vamos imaginar que custe um real o pão. Essas informações que eu estou usando aqui são informações fictícias. Ingrediente 2, hambúrguer. Quanto custa o hambúrguer do seu lanche? Vamos imaginar que 80 centavos. Então você vai lançar 80 centavos. Ingrediente 3, tomate. Qual é o custo do píclico para fazer essa unidade? Você vai lançar aqui queijo, molho, legumes. Você pode colocar o ingrediente que você quiser aqui. Você vai digitar aqui. Por exemplo, lá vai píclis. Então você vai digitar píclis. Qual o custo do píclis nesse lanche? Ah, é de 22 centavos. Você vai preencher. Se não tiver aqui 10 ingredientes você vai zerar o valor, deixa zero e automaticamente aqui no final a planilha ela faz um valor total de todos esses ingredientes. Então aqui nós tivemos o valor de R$3,59. Aqui mais abaixo temos a embalagem. Então se você utiliza uma embalagem de plástico, saco de papel, guardanapo, você vai lançar as informações da embalagem. Aqui também informações fictícias, 1,10 de embalagem. Beleza? Então vamos subir aqui um pouquinho. Nós já vamos ter aqui o custo variável total que seriam os ingredientes ingredientes mais a embalagem. Automaticamente a planilha vai fazer uma soma dessas duas informações, que é o custo total dos ingredientes mais a embalagem. Então ele traz para nós o custo variável total. Por que custo variável? Porque o preço pode variar de acordo com os ingredientes que você usa no produto, o tipo de embalagem. Então por isso é custo variável. Custo fixo mensal. Esse custo fixo mensal é uma informação muito importante para que a sua conta feche no final do mês. E eu vou te explicar como que essa informação está sendo calculada aqui na planilha. O custo fixo mensal é dividido de acordo com a quantidade de lanches que você vende mensalmente. Então aqui no caso, nessa planilha, nós temos esse campo. Média de venda mensal em unidades. Vamos imaginar que você estime que esse produto aqui você vai vender 100 unidades por mês. Então você vai lançar 100 unidades por mês. Vamos imaginar que o produto 2, que é o seu lanche carro-chefe, você venda 200 unidades. O produto 3 você venda 180. O produto 4 você não tem, você só tem três produtos. Então você vai deixar zero aqui. O nome do meu lanche, o lanche 4 é zero. O lanche 5 também é zero, porque você não tem cinco lanches. Lanche 6, lanche 7, tudo zerado. O que a planilha vai fazer? Nós só temos o lanche 1, com 100 unidades, que você estima vender. O lanche 2 e o lanche 3. O lanche 4 já está zerado. Se a gente descer um pouquinho aqui, então a ferramenta vai dividir esse custo fixo total mensal pela quantidade de itens que você tem no menu. Se você tiver dez itens, o custo fixo vai ser diluído nos dez itens. Se você tem um item, esse custo fixo tem que ser diluído em apenas um produto. Então, isso é automático, a ferramenta vai fazer para você. Isso aqui é muito legal, muito interessante. Se você só tem um, dois produtos, os outros você deixa zero nessa média de venda mensal. Isso aqui é só um cálculo para você ter uma ideia de qual seria a quantidade que você precisa vender para fechar o valor aqui, beleza? Para você ficar no verde. Então, voltando aqui. Aqui o custo médio de entrega, você vai colocar a informação que você gasta mais ou menos para fazer a entrega do seu produto para o cliente. eu lancei aqui R$2,50, mas isso vai depender se você tem um motoboy externo, se você tem um colaborador que trabalha só na entrega. Então, você precisa chegar nesse valor da entrega. Então, nós temos aqui esses três valores que seriam o custo e daí a ferramenta já faz essa soma. Nós temos um custo do total desse produto de R$12,20. Você pode estimar a venda mensal a 80 unidades, 120, 150. Quanto mais unidades ele vender, menor vai ser o custo fixo mensal, rateado aqui. No campo superior nós temos o preço do concorrente com entrega. Aqui vai entrar aquela questão da pesquisa, você vai pesquisar produtos similares ao seu. Então, você vai lançar o valor de um produto bem parecido ou igual ao seu, preço do concorrente. Então, vamos pôr aqui R$23,90. O que vai acontecer? Esse campo preço psicológico, eu já vou te explicar o que é isso. E aqui nós temos o markup, quantos porcento você quer ganhar sobre o custo. Aí você pode trabalhar 100%, 90%, aí cabe a você criar a sua estratégia de venda e a questão de markup é você que vai definir. Normalmente é 100%. Colocando 100% de markup no preço de R$11,72, esse valor dobra, ele fica R$23,45. Então, esse aqui seria o preço de venda do seu produto e ele vai trazer uma informação aqui que o seu produto está 1,9% mais barato que o concorrente. Imagine que o concorrente cobre R$22,90. Então, você vai estar 2,4% mais caro que o seu concorrente. Ah, se você consegue abaixar aqui o custo do pão do seu produto para R$0,75, você vai ficar 0,2% mais caro que o concorrente. Então, essa planilha é isso, é te entregar informações para que você consiga trabalhar, analisar e criar o custo do seu produto. Essa opção aqui de usar o preço psicológico, a ferramenta arredonda o preço para R$0,90. Então, imagina que deu R$22,40. Não é um preço bonito, é legal R$7,90, R$8,90, fica mais atrativo, é o preço psicológico para o consumidor. R$8,90 é quase R$9,00, mas não é R$9,00. O consumidor vê como R$8,90. Então, se você coloca aqui sim, ele vai sempre arredondar o preço final para o mais próximo possível. Então, esse aqui é o tipo de informação que a ferramenta vai trazer para você. Vamos aqui para preencher esse segundo campo, que é o nome do lanche 2. Você vai fazer o preenchimento aqui com os ingredientes, preço inicialmente, vai colocar todos os ingredientes, embalagem, daí ele vai trazer o custo variável total, custo fixo mensal. Vamos imaginar que você estima que esse produto venda 300 unidades no mês. Conforme você aumenta o número de vendas, o custo fixo mensal vai caindo. Então, isso aqui é muito interessante, a planilha está toda interligada. Aqui nós temos o custo total de R$10,06, que é os ingredientes, a embalagem, mais o custo fixo mensal, que está rateado em todos os produtos, amarrado com a quantidade de vendas. Vamos imaginar que seu concorrente venda esse produto a R$27,90 com a entrega. Colocando um markup de 100% o seu preço de venda pode ser R$19,90. Então, isso aqui é só para você entender como que a ferramenta funciona. É bem simples de utilizar, é só lançar suas informações, colocar lá os ingredientes, que daí ela vai calculando tudo automaticamente. Uma observação muito importante aqui nos ingredientes é que existe um cálculo que é o cálculo de perda. Eu não tenho conhecimentos aprofundados em culinária ou gastronomia, mas esse cálculo é tipo assim, vamos imaginar que você compra uma cebola por R$1 e essa cebola você consegue fazer 10 lanches. Teoricamente, seria o custo da cebola de 10 centavos por lanche. Só que pode ser que não seja isso, porque quando você prepara a cebola você descasca a cebola, então você já perde um tanto da cebola. Quando você cozinha a cebola, quando você prepara ela, também tem uma perda. Então é bem interessante que você saiba disso. Eu acredito que a maioria dos ingredientes tem essa perda, então para que o seu custo fique bem próximo da realidade, isso é algo interessante a ser considerado. Daqui a pouquinho eu já vou te falar como você pode ter acesso gratuito a essa planilha aqui. Pessoal, lembrando que eu não sou nenhum especialista em custos, eu estudei um pouco sobre isso quando eu cursei minha especialização em gestão de negócios, mas o ideal mesmo é que a sua empresa tenha um profissional que cuide disso, um escritório de contabilidade, alguém por trás das finanças da sua empresa. Essa daqui foi uma ferramenta simples que nós criamos com o objetivo de te ajudar a encontrar o custo do seu produto. Então, por favor, não nos julguem caso vocês façam o cálculo de alguma outra forma. O contexto dessa sequência de vídeos e dessa ferramenta também é tentar ajudar o pequeno empresário, você que está começando a fazer um trabalho por delivery. Então, já falamos sobre dois pontos fundamentais para o seu delivery. Produto, que você precisa ter um produto bacana, atrativo e que seja possível comercializar via delivery. O segundo ponto é o custo, que é de extrema importância para que você não fique no achismo. E ainda faltam mais dois pontos que provavelmente vão virar pelo menos mais dois vídeos, que é sobre identidade visual, onde nós vamos falar sobre logo, cardápio, fotos, mais algumas coisinhas e também vamos falar sobre divulgação, que também é de extrema importância. Se você quer acessar essa mesma planilha que eu acabei de mostrar aqui na tela, o que você precisa fazer? Eu estou disponibilizando ela gratuitamente. Você só precisa acessar o meu grupo no Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também lá no meu Instagram você encontra o link para o meu grupo. Você pode ir lá no Instagram também, arroba Darlan Evandro, me seguir por lá, tem várias dicas por lá também. Você vai clicar nesse link do grupo, vai acessar o grupo e lá dentro eu vou disponibilizar o link para essa planilha, onde você consegue fazer uma cópia dessa planilha para sua conta do Google. Então, daí você vai conseguir personalizar, editar completamente essa planilha para que ela fique de acordo com as suas necessidades. Beleza? No meu grupo do Telegram você tem acesso a essa planilha, links aqui na descrição ou então lá no meu Instagram. Então, é muito importante que você se inscreva aqui no canal para não perder o próximo vídeo dessa minissérie sobre delivery. Clica no botão inscrever-se que está logo aqui abaixo desse vídeo. Ativa as notificações também para ser avisado quando eu publicar o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo deixe um comentário aqui também embaixo. É muito importante receber um feedback de vocês, saber se vocês estão gostando desse conteúdo, se está sendo útil para vocês. Comenta aqui, deixa o seu like também para saber se o conteúdo está ficando bacana. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.